Olá, boa noite, boa noite queridos amigos, queridos companheiros, estamos aqui reunidos para mais uma mensagem do livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Boa noite Carol, seja bem-vinda, Carol sempre presente com a gente, Carol já que você está entrando neste momento e como você entra sempre em primeiro lugar aqui, boa noite Morgana, eu falei outro dia e vale também para a Morgana que está chegando agora e para todos vocês, se sentirem confortáveis um dia poderem vir fazer uma reflexão com a gente, tá bom? Porque na próxima sexta-feira, não amanhã, na próxima sexta-feira vai vir o Nicola Fratari que é uma pessoa que já faz bastante palestras, tem bastante conhecimento sobre o Jerônimo né, então vai contar para a gente que a gente chama assim, causos e casos né, do Jerônimo deixa eu fixar o comentário aqui, pronto, é, opa, fixei errado, nossa, desculpe, fixei da Morgana, meu Deus do céu, desfixaram o comentário, vamos lá, boa noite Natália, seja bem-vinda, pronto, agora certinho, então eu estava falando outro dia né, que surgiu a ideia de dar oportunidade para vocês que estão sempre com a gente participando, assim como o Carlos vai vir, a timidez, o Carlos vai vir também agora em março né, o Carlos é marido da Natália do Somos Espíritas e então eu estou fazendo esse convite, claro deixo as pessoas muito à vontade, é, que é uma oportunidade que eu falo assim, primeiro da gente se conhecer, porque por exemplo, vocês me conhecem que eu tenho, eu faço as lives, eu já conheci, é, boa noite Marquinho, boa noite Flavinha, parabéns Flavinha pela live lá com o Vitor, encerrando o livro Respostas da Vida de André Luiz, então o que eu estava pensando, assim, convidando aqueles que se sentirem confortáveis, como Marquinho, como a Natália já está, já está bem tranquila nessa parte, o Carlos que vai vir com a gente, a Morgana, a Carol, quando vocês se sentirem confortáveis, quiserem vir aqui, a gente pode fazer um projeto, né, a médio prazo, não precisam também se sentir pressionados, ninguém tá, é uma oportunidade a gente se conhecer, boa noite Babi, seja bem-vinda, e eu acho interessante isso, porque a gente acaba podendo se conhecer e quando vocês vêm aqui com a gente, olha, a irmã da Giovana, boa noite, boa Giovana, seja bem-vinda, a Giovana é irmã da Martielli, então, é uma oportunidade da gente se conhecer e amanhã depois vocês irem sentindo um pouco de gosto por esse trabalho que a gente faz aqui, que é gratificante, falo pra vocês, a gente fica esperando ansiosamente pelo momento dele chegar, boa noite Cristina, seja bem-vinda, e quando a gente não faz live aos sábados e domingos, falta alguma coisa, eu comento com o pessoal, né, que a gente já tem mais contatos, como a Flavinha, como a Martielli, como a Babi e a própria Camila, que faz parte do Encontro Espírita com a gente, eu comento que quando a gente acaba não fazendo as lives no final de semana, parece que falta alguma coisa, fica um vazio, né, então eu tô abrindo essa oportunidade pra vocês, se vocês se sentirem confortáveis, tá, não se sintam pressionados, eu vou estar sempre aberto a quando alguém falar assim, olha, eu gostaria, aí a gente manda o texto antes, a gente já pode fazer uma prévia, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma live com algum companheiro, mesmo aqueles que já tem um pouco mais de experiência, a gente já marca um dia antes, ó, nós vamos abordar aqui, nós vamos falar isso e de forma alguma nós vamos deixar qualquer um de vocês numa situação desconfortável, criar uma situação constrangedora, é um papo bem aberto, bem amigável, pra que vocês, né, é uma forma da gente se conhecer e vocês também, né, começarem às vezes pegando gosto pelas lives, né, é uma oportunidade. Boa noite, Rô, seja bem-vinda, a Rô está entrando agora e a Rô vai estar conosco na próximo, no próximo dom, não, desculpa, no próximo sábado, às oito da noite aqui pelo meu perfil, nós vamos estar conversando sobre o culto do evangelho no lar, e aí nós vamos estar conversando o que é o culto do evangelho no lar, como que ele deve ser feito, o que não se faz no culto do evangelho no lar, é, então nós vamos fazer um bate-papo bem descontraído, eu e a Rô, que nós vamos estar falando exatamente sobre o culto do evangelho no lar, e graças a Deus, né, esse final de semana vai ser bem movimentado assim pra mim, porque no sábado eu tenho a live com a Rô, às oito da noite, no domingo, aí, acabei de falar, ela acabou de entrar, Martiele, boa noite, seja bem-vinda, no domingo às nove horas, vamos estar com a Martiele na estreia das lives que a Martiele vai fazer, e a Martiele vai estar começando um projeto chamado Domingos com Chico, e eu, gentilmente, fui convidado pela Martiele pra participar desse projeto, que na verdade surgiu dessa live mesmo, a gente começou a fazer um bate-papo falando sobre paciência e tolerância, e aí a gente começou a fazer um tipo de algumas brincadeiras, claro, dentro da doutrina espírita mesmo, falando da tolerância e da paciência, e surgiu a oportunidade da gente fazer essa live justamente na estreia do, no perfil do Espiritises pela Martiele. Boa noite, Evelyn, seja bem-vinda. Então, vocês vejam que a Martiele também tá começando e tá, vai se soltando, assim como a Natália começou, então é oportunidade. Então, quando vocês tiverem vontade, que nem falei, nós vamos ter no dia, no dia 19, o Nicola Fratari aqui com a gente, isso, a Babi falou, e eu, a Rô, nós escolhemos já esse horário, viu Babi, pra não dar choque na sua, na sua live, a gente já fez um combinado do horário justamente pra não atrapalhar a sua live. Então, o Nicola vai estar aqui com a gente dia 19, mas o Nicola já é escolado, já faz palestra, tem bastante, já escreveu livro sobre Jerônimo Mendonça. Boa noite, Livinha, seja bem-vinda. Então, nós vamos estar com essa ideia. Aqueles que se sentirem confortáveis, a Livinha já foi convidada, mas pra participar pelo Encontro Espírita. Salvo engano, acho que se não me engano, abriu, né, Livinha? Não lembro exatamente a data, mas tá lá na escala nossa lá. No novo livro que nós vamos estar começando, a gente não pode divulgar ainda, Babi não quer que a gente faça a divulgação do livro, só a semana que vem o novo livro pelo Encontro Espírita. E, então, fica assim aberto, o Carlos virá em março, não exatamente, não sabemos exatamente qual dia, mas o Carlos vai vir conversar com a gente sobre uma das mensagens desse livro Escalada de Luz. Boa noite, Vitor. Parabéns. Parabéns pela live junto lá no nosso Encontro Espírita. O Vitor é outra pessoa que também ficou com muito receio de estar participando e o Vitor hoje está fazendo um projeto também muito bonito no Evangelho aos domingos. Então, é assim que vai sendo. A gente vai ficando com vergonha no começo, a gente vai ficando assim meio travado. Já falei pra vocês várias vezes que a primeira palestra espírita virtual eu travei. Então, ó, a gente não precisa ficar preocupado. Estamos aqui um ajudando o outro. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Então, vocês sintam-se convidados quando sentirem confortáveis. A gente já faz um ensaio antes e vamos nessa. Olha a Babi. A Babi também. A Babi começou e hoje ela está dando show. A Flavinha começou com a primeira live dela. Eu falo que aquilo foi um marketing poderoso. A Flavinha na primeira live dela falando que ela estava nervosa. E aí eu vi a Flavinha falando. Ah, o Carlos está assistindo. Legal. Eu vi a Flavinha falando. Falei, nossa, aquela menininha, né? Parecia uma menininha assim toda com medo, toda tímida. Eu falei, a Flavinha usou de marketing aquilo. Depois que a gente vê o que ela faz, a desenvoltura dela. Fez a live pelo encontro espírita com o Renato Prieto. Nossa, foi, ó. Pessoal, se entende? As pessoas ficam com um pouco de medo, com timidez no começo. A própria Rô, que vai fazer live com a gente no próximo sábado, também fica um pouco assim. Mas hoje as pessoas já estão se soltando. E o importante é isso. O importante é que a gente está aqui dando oportunidade para que a gente, para que vocês possam vir aqui estar conosco, aprendendo um pouco. E a melhor coisa para você começar uma live é começar com alguém. Porque aí você tem a outra pessoa para você interagir. Que nem, por exemplo, parece estranho se a gente não tivesse as mensagens. Mas, por exemplo, o que acontece? A gente fica, parece que você estaria falando sozinho para uma tela do celular. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Que nós temos vocês aí do outro lado. Nós temos toda uma equipe espiritual nossa e de cada um de vocês, né? A Natália estava dizendo que ficou com um pouco de medo no início e que começa a falar. Mas aí que está o grande, a grande, a grande, como que fala? O grande segredo. Aqui, quando a gente não ficar com medo, não tremer um pouco assim, a gente, é normal, faz parte. E é importante que a gente esteja sempre aberto, sempre disposto, que tenha vontade. A vontade é o principal, principal fator. Então, tendo vontade, né? Tendo vontade e o estudo, claro, a gente não vai sair falando qualquer coisa por aí. Você tem que falar, eu sempre digo, a gente sempre converta, com a Babi, com a Flavinha, principalmente, o que que acaba acontecendo? A gente vai falar da doutrina espírita. E qual que é a base que a gente está falando? A base são as obras básicas e as complementares, como as obras do Divaldo, do Chico e essas outras complementares. Então, não dá para falar de achismo. Eu posso, eu, Aloysio, posso achar o que for, mas quando eu me proponho a vir aqui falar de uma mensagem envolvendo a mensagem espírita, a minha fala tem que ser voltada para que a gente está falando em cima da doutrina espírita. E a Martiel está dizendo que a gente se prepara e a espiritualidade ajuda e os amigos encarnados também. É uma troca, viu Martiel? É uma troca. A gente vai se ajudando, às vezes a gente não está naquele nosso melhor dia, mas quando você começa a fazer, aí você sente uma energia. A presença de cada um de vocês é fantástico. Então, a gente sente essa troca, essa energia, o que é muito bom. Bom, falamos bastante. E agora nós vamos começar um tema que ele é complexo. A mensagem de hoje intitula-se Prisão. E nada é por acaso. Esse texto, ele vai falar, já postei, já fiz a postagem dele, e ele vai falar de uma outra referência, que não a prisão física. E a gente que, nesses momentos que nós estamos passando, de certa forma, reclusos, em isolamento social, por uma questão dessa pandemia, que trouxe que cada um de nós saísse daquela vida atribulada, agitada, de correr para cá e para lá. Não que não parássemos de fazer as nossas atividades, como muitas atividades em home office. Hoje, por exemplo, tive uma reunião virtual também, com alguns de um assunto profissional também. Então, você não está, vamos supor, na sua casa, somente lendo livros, acordando tarde, dormindo tarde, vendo séries de Netflix, nada disso. Nós estamos fazendo a nossa parte. Só que esse momento nos trouxe para uma outra realidade, nos trouxe para estarmos dentro de casa, dentro de nós mesmos. E aí, muito de nós, às vezes, se sente preso, se sente literalmente prisioneiros. Vou dar um exemplo para vocês muito simples. Eu trabalhava em São Carlos, que é uma cidade que fica 45 quilômetros daqui. E, habitualmente, depois que eu saí desse serviço, habitualmente, eu ainda ia com frequência a São Carlos, que eu tenho muitos amigos lá, tem um restaurante magnífico lá, que eu adoro muito. E que eu ia, então, encontrava os amigos, passava o dia inteiro lá, uma alegria incrível. E nem isso, nem para ir a São Carlos, hoje a gente pode falar, vou a São Carlos almoçar com meus amigos. Primeiro que o restaurante está fechado e, segundo, que essa situação não nos permite que a gente saia de forma irresponsável. Então, o que aconteceu? Nós, hoje, a gente pode se dizer que a gente se sente recluso, que a gente se sente preso. Tá. Se a gente se sente preso assim, imagina como deve ser a vida desses irmãos nossos presidiários que cumprem penas. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. E eu falo para vocês, eu já tive uma experiência de fazer uma visita, que aqui em Araraquara tem uma penitenciária. E eu sou formado em Direito e no primeiro ano da faculdade, foi o primeiro ano da faculdade, sim, um professor nos levou para fazer uma visita técnica à penitenciária. E isso, claro, levou-nos apenas na parte mais, como que a gente pode dizer, a parte mais light. E eu confesso a vocês que eu saí de lá com uma tremenda, uma dor de cabeça que eu nunca tive na vida. Eu, na gente, já era espírita, mas não tinha o devido conhecimento do que tudo, né? Que a gente tinha. Era apenas iniciante, às vezes, da parte do espiritismo. Então, a gente não sabia, não tinha noção do ambiente. Eu estava falando do ambiente espiritual, mas independente disso, aquelas paredes frias, e você fica imaginando se você tivesse que ficar eternamente numa prisão, como muitos irmãos nossos cumprem penas. Então, não é fácil. Não estamos aqui para julgar. Nós não somos julgadores. A Deus que compete o julgamento. Mas não é fácil, não é. Então, vamos ver o que o Jerônimo coloca para nós em relação à prisão. Ele diz para nós que há milênios que você está preso e como é escura e fria a sua grade. Como é apertado e triste o seu cubículo. Ele está fazendo uma referência a uma prisão, a uma solitária, por exemplo, e faz referência à nossa prisão íntima, nossa intimidade. Nenhum advogado do mundo quis pegar a sua causa. Mas, esse livro é claro, ele foi escrito antes do século, da virada do século. Mas, há quase vinte séculos, passou por aqui o reto juiz do céu e trouxe consigo o código de luz do evangelho, capaz de libertá-lo dos terríveis grilhões que o prendem. E deu-lhe a chave preciosa da caridade única, capaz de abrir-lhe a alma sofredora de sua terrível penitenciária interior. Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda. Então, vejam. Nenhum advogado quis cuidar da nossa causa. Mas, quem passou por aqui há vinte séculos? Um juiz reto, um juiz do céu, que trouxe consigo esse código de luz que é o evangelho, que vai nos libertar dos terríveis grilhões que nos prendem. E deu para nós a chave, a chave que abrirá a nossa cela. E qual que é essa chave? É a caridade. A única capaz de abrir a alma sofredora de sua terrível penitenciária interior. Que bom, Elizabeth, conseguiu esse tiro ao vivo. Mas a gente sempre deixa salvo. Mas o gostoso que a gente fala, assim, é a interação. É diferente, né? Quando a gente está conversando, fica um bate-papo bem mais agradável. Então, vejam. Essa prisão interior que muitos de nós padecemos, e esses momentos desse isolamento social trouxe para a gente, nós nos mergulhamos praticamente nessa prisão. A gente conseguiu ficar preso, realmente. A gente acabou ficando preso. Boa noite, Rosimeire. Seja bem-vinda. Por que a gente ficou preso? Quer dizer que eu não posso sair para ir a uma farmácia, a um mercado, ou abastecer o meu veículo? Sim. Não posso ir ao médico? Sim. Essas atividades estão liberadas. Mas a prisão que ele se refere, a nossa prisão interior, aonde, nesse momento, a gente acabou entrando mais profundamente nela. Porque a gente começou a se deparar com a gente mesmo. E eu falo para vocês que, às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, não é muito fácil conviver com a gente mesmo. Outro dia, aqui na minha live, meu primo, o Álvaro, até que fez um comentário. Ele falou assim, que às vezes nem eu me aguento. Então, vocês imaginam uma situação. Se nem a gente, às vezes, se aguenta, que dirá as pessoas que convivem conosco? Tem essa relação. A questão do suportar, o Rossandro explicou outro dia numa live, que suportar não é aguentar, é dar o suporte. Uma noite, Livânia, seja bem-vinda. Suportar o outro é dar o suporte, é dar o apoio, é dar a base para que a pessoa está naquele momento de dificuldade. Uma noite imaculada, seja bem-vinda. Então, vejam, esses momentos que nós estamos reclusos, na nossa prisão interior, qual é a chave que vai nos libertar? Qual que é a chave? É a caridade. Quando a gente sai do nosso mundinho interior, quando a gente sai do nosso ostracismo, que a gente fala, né? Aquela posição de ostra. Quando a gente sai dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas dificuldades, e vai ao encontro do próximo mais próximo. Quando a gente tem essa oportunidade de fazer alguma coisa de bom, alguma coisa de útil para alguém, não importa quem seja. Podem ter a certeza, sempre vai surgir uma oportunidade de você ajudar. De que forma for, seja por uma palavra, seja por uma mensagem que você manda, por um WhatsApp, uma mensagem de apoio, de otimismo. Seja quando você dá um suporte a alguém que não está bem, você fala, olha, vamos lá, vamos fazer uma oração junto. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem. Ou seja, até como eu costumo sempre dizer, que a gente pudesse fazer um ato de gentileza por dia. Não importa. E o ato de gentileza, sempre costumo dizer, não é? Às vezes a gente quer... Desculpe. Às vezes a gente quer ser gentil lá fora. Esquece de ser gentil dentro de casa. Porque é mais fácil, não é? A gente ser gentil lá... Até no trânsito a gente consegue ser gentil. Mas, às vezes, a gente não consegue ser gentil com quem convive com a gente. E isso aí é uma grande verdade. Aí ele vai continuar num parágrafo magnífico que ele diz assim. Sim, alma querida. Não existe cárcere mais doloroso do que o egoísmo. Não existe cárcere mais doloroso do que o egoísmo. Gente, não dá para falar que a gente é altruísta. Mas, a gente já não é tão egoísta como era no passado. E, na verdade, nós já estamos na nossa melhor encarnação. Todos nós, indistintamente. Eu que estou aqui, vocês que estão aí. Marquinhos está dizendo que a prece é um ato de gentileza no silêncio do coração. Bonita frase, Marquinhos. Muito bonita. Então, vejam. O egoísmo, a gente traz ainda dentro da gente. Lá no início das nossas encarnações, lá como seres primatas, os primitivos, que a gente, nossa encarnação, passamos por seres primitivos, esse egoísmo fazia parte da nossa natureza. Só que hoje a gente tem que ser um pouco diferente. A gente tem que pensar um pouco no próximo. Eu estava até comentando outro dia uma situação muito peculiar em relação, por exemplo, à questão das vacinas. Então, o Butantan está fabricando vacinas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Vamos pensar pelo estado de São Paulo. Então, seria caridoso da minha parte, seria justo da minha parte eu pensar, então, que eu quero que todas as vacinas fabricadas no Butantan ficassem no estado de São Paulo? Seria o egoísmo do egoísmo. Quantos e quantos irmãos morrendo, quantas e quantas pessoas necessitadas, e a gente pensaria o quê? Do umbigo no umbigo, a gente fala, né? Então, pensar no outro é ser altruísta, é se colocar no lugar do outro. Porque a gente, às vezes, pensa primeiramente, é que a gente fala, primeiro para mim, em segundo lugar para mim, em terceiro para mim, se sobrar um pouquinho para os meus familiares, olha só o nosso egoísmo, onde vai? E aí, se sobrar um restinho daquelas migalhas, né? Da parábola do Lázaro e do Rico, sobrar umas migalhinhas, então, pode dar para quem precisa. Gente, não leva nada a isso. Não leva nada. A gente tem que começar a ser altruísta, pensar um pouco no próximo. Quando a gente faz algo em benefício do próximo, nós somos os maiores beneficiados. Podem ter a certeza. Podem ter a certeza. Isso nos dá uma alegria imensa. Eu lembro que aqui a gente tem um projeto que os amigos nossos ainda continuam fazendo. Todo final de semana, eles saem aqui de Araraquara e vão para um distrito, um bairro da cidade de Rincão, chamado Taquarau. Boa noite, Leila. Seja bem-vinda. E lá, muito tempo atrás, a gente fazia um projeto que a gente participava. E a gente... O meu pai arrecadava pães nas padarias e a gente levava nesse bairro que era bem paupérrimo, um bairro de... um bairro da cidade de Rincão onde havia oleiros, né? Que fabricados são de tijolos. Pessoal simples, sem qualquer estrutura familiar, meninas com 14 anos já carregando filhos no colo. Era uma... E aí a gente foi, a gente fazia esse trabalho. Você... Olha, você ficava cansado, mas você voltava de alma leve, de alma transbordando de alegria. Hoje o trabalho cresceu de tal forma que, por sinal, o grupo que trabalha lá é o grupo Jerônimo Mendonça, que o nosso querido... Roberto, chamado Roberto Carioca, e o Carlinhos Aiello fizeram brilhantemente esse trabalho magnífico. Construíram uma sede, tem computadores, tem atendimento dentário, tem a evangelização infantil, a distribuição não só da sopa, como era no passado, mas também alimentos, cestas básicas. Então, a coisa cresceu. Mas eu lembro daquela singeleza do começo, aquele bairro simples, aquele monte de criança que chegava assim, parecia um bando de passarinhos que vinham, sabe? Crianças vindo de todos os pontos da redondeza ali. e era uma alegria. A gente cansava, mas saia de alma leve. Então, fazer algo em benefício do próximo é muito bom, é muito gratificante. Então, ele fala assim, não existe cárcere mais doloroso do que o egoísmo. E aí ele vai dar para nós a receita da nossa liberdade para sairmos dessa prisão. Se aspiras à liberdade com o Senhor, consulte o advogado que se chama próximo. e comece a amá-lo. Só assim, o seu processo será liberado pelo eterno juiz. Então, vejam, a gente passa realmente muito tempo preso dentro da gente. A gente vai focando nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos, e a gente não olha para trás. E eu costumo dizer que hoje a gente não precisa nem muito olhar para trás, basta olhar para o lado. se a gente começar a perceber quantas e quantas pessoas estão partindo para o mundo espiritual vítimas do Covid. Quantas e quantas pessoas estão desempregadas. Quantas e quantas pessoas que a gente olha revirando uma lata de lixo que não tem um prato de comida. Quantas e quantas pessoas estão abandonadas, não só nos asilos, mas por conta da pandemia se sentiram mais reclusos, como os velhinhos, como as pessoas mais idosas. Então é o momento da gente fazer alguma coisa em benefício do próximo. E fazer isso, no começo, a gente tem que pensar assim, olha, eu vou fazer esse tipo de trabalho em benefício do próximo porque eu sei que é bom, porque eu sei que o lema do Espiritismo é fora da caridade e não a salvação, então eu vou fazer a caridade. Estou fazendo uma caridade, eu vou distribuir cestas básicas. Olha, gente, eu vou falar para vocês que isso, na verdade, é filantropia, é beneficência, não é caridade. Caridade é diferente, ela transborda do mínimo de cada um de nós. Mas no começo, a gente tem que aprender com isso. A gente vai fazendo de uma forma assim, meio que mecânica. Sabe, quando a professora vai ensinar a gente a escrever, eu nem lembro mais como que é isso, mas quando foi ensinar, não explicava, às vezes não pegava na mão da gente e ia desenhando as letras, então é mais ou menos assim que funciona. No começo, a gente vai precisar de alguém que pegue na mão da gente, que vai explicando, vai fazendo isso, pega esse prato de sopa, leva para aquela pessoa lá. E eu lembro até que o Marlon, já comentei aqui nessa live, o Marlon ficou incomodado uma vez quando o pessoal do grupo lá do centro dele, que eles faziam a distribuição de sopa e as pessoas pura e simplesmente põem o prato de sopa ali. Ele ficou tão incomodado e falou, não gente, não pode ser assim. E as pessoas que estavam falavam, como assim, Marlon, não pode ser assim? Você vai distribuir a sopa? Sim, a sopa é um material, mas vai com sorriso, entrega assim com as duas mãos, boa tarde, olha aqui o prato de sopa, que Jesus te abençoe. Dê uma palavra para aquela pessoa também. Então, a grande diferença é isso. Não fazer por fazer, mas fazer com amor. Quando você coloca amor naquele que você está fazendo, você recebe amor. Então, é a doação. O amor é aquela coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente tem e mais a gente recebe. Assim como o sorriso, assim como a amizade, assim como o carinho, como o afeto, como os bons sentimentos que a gente tem que nutrir. vamos procurar sair dessa prisão, vamos buscar a chave que nos liberta, que é a caridade, que é o amor ao próximo, que é fazer algo em benefício do próximo sem querer reconhecimento, sem buscar atos de olha, fulano está fazendo isso. Nós não precisamos de reconhecimento, mas a gente tem no primeiro momento, como eu estava dizendo, a gente vai precisar de um empurrãozinho, vai precisar de um empurrãozinho, mas que nem eu falo, quando eu falo para as pessoas para virem aqui, podem vir, quiserem participar comigo de alguma live desse estudo aqui do Escalada de Luz, é o empurrãozinho que estou ajudando a cada um de vocês se sentirem confortáveis, claro, deixo muito à vontade, tirando o Carlos que já se comprometeu a estar aqui conosco, né Carlos? Então, mas é muito legal, mas é gostoso demais, eu falo para vocês, a Flavinha não deixa mentir, a Babi, a Natália que já fez live, a Martielli, o Vitor que já fizeram lives, sabem quão é gratificante, quão é gratificante esse trabalho. Então, a Rô também já fez, já participou, mas a Rô ainda está assim um pouco de compromisso ainda, mas logo, logo também ela vai, estou dando o maior incentivo para ela participar, viu, né Rô? Tanto que a Rô vai vir comigo no sábado justamente para a gente, surgiu de uma live que a gente estava assistindo, acho que era da Natália com a Babi, foi isso, né? E aí surgiu a ideia de, a gente precisa fazer uma live, então vamos, aí surgiu a ideia de a gente fazer a live, a Rô vai estar comigo, então repito, às oito da noite no próximo sábado para falarmos sobre o culto do evangelho no lar, então nós vamos ver o que a gente pode ou não pode ou deve ou não deve fazer no culto do evangelho no lar, como é que funciona? A Rô já está estudando aí e como eu sempre falo, viu Rô, já que você está ouvindo em alto e bom som e a Babi sabe muito bem disso, convidado que manda na live, viu? Eu vou ficar assim, que nem o Lucas Gabriel fala, só sorrindo e acenando, não Rô, pode ficar tranquilo, não vou, eu brinco, eu só brinco, mas eu não deixo ninguém saia justa, não vou colocar a pessoa numa fria não, pode ficar tranquila, tá? Então, o Anderson está complicado, viu Marquinho, o Anderson disse que está trabalhando, coitado, coitado do Anderson, ele está trabalhando, acho que dá uma às onze da noite, parece que vai começar a trabalhar até desde, acho que vai rodar 24 horas, está bem enrolado. a Rô, então, vai estar comigo no sábado, no domingo, não percam, não percam a live de estreia da Martiel pelo Spiritizes, estreia do projeto da Martiel, chamado, a Babi fazendo suspense, como é que fala? Aí eu perdi, a Babi entrou com a coisa, eu perdi o raciocínio, a Martiel vai estar iniciando o projeto Domingos com Chico, e eu vou estar junto, de convidado da Martiel, para falarmos sobre paciência e tolerância. A Livânia está dizendo que amanhã a Laura vai estar no home office, home office voltou com outro formato, sempre às nove da noite, mas voltou no novo formato, com estudos, e amanhã, salvo engano, é um bate-papo, uma roda de conversa sobre o filme Soul. E a Babi fazendo suspense, como sempre, a Rô vai estar com ela, um dia que eu digo, depois que eu direi. A Babi gosta de fazer suspense. Aliás, a Babi hoje estava hilária no início da sua live, gente, vão lá, vejam o Ser Espírita, vejam a live de hoje da Babi, ela estava aparecendo a Dori do Procurando o Nemo com a sua plástica e com o seu olhar de peixe. Mas foi muito bom. E na segunda-feira eu estarei participando de uma, fazendo uma palestra pelo centro, pela Casa Espírita Nosso Lar, da cidade Dores de Campos, que é da cidade da Martiel, onde nós vamos estar falando sobre o semeador saiu a semear. Então, eu estou com praticamente compromissos tirando a live de amanhã, sábado, domingo e segunda. E aí, na próxima sexta-feira, o Nicola Fratari vai estar aqui conosco. Então, amigos, a mensagem de hoje, pequena, mas profunda. Para amanhã, nós temos o nosso amigo, o nosso grande amigo, Jesus e você. Tá? Amanhã nós vamos ter Jesus e nós. Então, vamos ver o que Jerônimo fala a respeito de Jesus. Então, ficam convidados para a gente conversar sobre Jesus e você amanhã às 22 horas. Agora, eu vou colocar a música da Ave Maria para a gente fazer as nossas vibrações e aqui eu gostaria de falar assim, no momento que a gente faz nossas vibrações, cada um de nós traz algum pedido, alguma necessidade, seja por algum ente querido que está com alguma doença, com algum probleminha, seja por alguma pessoa que está hospitalizada, seja por alguma pessoa que está desempregada, é o momento que a gente faz as nossas vibrações e quando a gente ora e Jesus falou, quando estiver reunidos dois ou mais em meu nome, aí estarei convosco. Então, é o momento que Jesus vai estar conosco, que a gente vai fazer a nossa prece, aqueles que quiserem também podem colocar um copo com água, pedindo para que seja fluidificada, que seja colocado o remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós. Tá bom? Então, vou convidar então a todos para que a gente possa estar em prece e oração neste momento. E assim, queridos amigos, neste momento, convido a todos para fecharmos os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda, sentindo-nos relaxados, ficando numa posição confortável, ouvindo o embalo dessa melodia, que a gente pode se sentir neste momento num bosque. Num bosque que nós vamos olhando as cores das árvores, matizes de várias tonalidades, flores das mais diversas cores e perfumes que a gente sente, a gente toca nas árvores, sente a maciez das folhas, ouvimos também o canto dos pássaros e mais à frente nós encontramos o nosso querido mestre, nosso querido mestre Jesus, que naquele sorriso fraterno estende os braços a cada um de nós e nós corremos em direção a ele, em direção a seu abraço, com gratificante é sentir o aconchego dos seus braços, querido mestre, estarmos em sua companhia neste momento e a gente se sente mais aliviado, mais confiante na certeza que está sempre ao nosso lado, sempre, por maiores que sejam as dores, por maiores que sejam os nossos receios, tenhamos a fé porque sabemos que está no leme do barco de nossas vidas. E assim, Senhor, neste momento de profunda emoção, queremos pedir, pedir por cada um de nós aqui presente, nesta live, neste momento, pedir também para aqueles companheiros que vão assistir a live depois, que neste momento eles possam receber também as bênçãos da espiritualidade. Queremos rogar, Senhor, pelos nossos entes queridos, pelos nossos familiares, por algum irmãozinho que está passando por algum problema físico, por alguma doença, rogamos, Senhor, que possa colocar a mão, a sua mão, amiga e retirar todas essas dores e sofrimentos. Olhe também, Senhor, por aqueles irmãos que estão acometidos pelo vírus da Covid, também por aqueles que partiram para o mundo espiritual. Receba, Senhor, e dê o consolo e o conforto àqueles que aqui restaram. Olhe, Senhor, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, por todos aqueles que diuturnamente não medem esforços para atender diversas, diversas pessoas que chegam, seja na nossa cidade, seja do nosso país ou em toda a humanidade terrena, porque Senhor, és o governador do nosso planeta e nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia como disseste. E assim, divino amigo, pedimos por cada um de nós, por nossos entes queridos, por aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento. E ainda trazemos um pedido muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e nosso merecimento. E rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, e que o nosso Jerônimo Mendonça também possa amparar, colocando os remédios, os efluvios salutares nas águas que aqui colocamos, para que ela sirva de remédio segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecido Senhor pela oportunidade de aqui estarmos, pela presença de tantos corações queridos, dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre, e que assim seja Senhor, que assim seja. Boa noite Tatiane, seja bem-vinda, nós encerramos agora a nossa live, a nossa prece, mas ela vai estar salva, pois assiste lá, acompanhe com a gente, uma alegria muito grande contar com cada um de vocês que esteve aqui, cada um queridos do meu coração, que eu sempre digo, cada um de vocês é muito especial, cada um de vocês é uma motivação a mais para a gente seguir em frente a essa jornada. Desejo que nós tenhamos uma noite de muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre e ele nos dê uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.